O Corinthians recebeu o Ceará e adivinha quem adicionou o número 1 ao placar do Corinthians? Adson! Nossa, essa foi péssima, mano! É, 1x0, Timão! E se eu disser que o Adson adicionou mais um, totalizando dois? Adson! O adicionador de números no placar do Corinthians! O trocadilho já foi ruído a primeira vez, imagina na segunda! 2x0, Timão! Adiciona mais um, Adson! Adiciona mais um pra pedir música! Limpou mais um e jogou pra fora! Não fez! Se não tem o terceiro gol do Adson, não há som! Ah, eu me rendo, eu me rendo! Não aguento mais esses trocadilhos horrorosos! Ok, prometo que chega de trocadilho, infame! No segundo tempo entrou em campo Renato Augusto! Não jogava desde dezembro! Voltou ao Timão depois de seis anos jogando na China! E olha o que ele fez na reestreia! Se livrou da marcação, ajeitou e fez um golaço! Olha lá pro fundo do gol! Que beleza de chute no ângulo! Bem-vindo de volta, Renato Augusto! Corinthians 3x0! O Ceará não se deu pro vencido, não! Fez um gol logo depois com o Rick! Bonito também! Corinthians 3, Ceará 1! E o Adson adicionou 18 pontos aos cartoleiros deste gol! Ah, mano! Eu desisto, meu! Ah, não dá, não! O Adson foi o maior portuador do Cartola no dia! Valeu, Adson!